Nossa, Deus não grudou Tem um na casa do God, tem um na casa de madeira Tem um aqui Tem um na casa de madeira, velho Muito roufado, muito roufado Tá atrás da casa do God Eu sou o outro também Caraca, que mira a rua Já tem dois no que tá entrando agora Um kill Genial